Música Olá, muito boa tarde, o Show de Bola já está na área de olho no nosso tibol e olha que hoje, neste sábado, tem Xotô em Recife. O Show de Bola está bem a caráter, vamos falar muito desse evento que está mexendo com as estruturas da capital pernambucana, Salveno Gomes, muito boa tarde. Boa tarde, Kaline, muito legal, um evento nacional e internacional nesse capital pernambucano e também nosso futebol, que a gente sempre costuma falar aqui, está todo mundo jogando, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, muita coisa para a gente falar. E ao seu lado, o volante querido da torcida Alvi Rubra está voltando, João Ananias, muito boa tarde, João. Boa tarde, Kaline, é um prazer estar aqui falando de futebol. E a sua recuperação também está bem avançada, né, João? Está, está indo, vou fazer quatro meses daqui a dia nove, então está progredindo bem. Salveno, para quem está em casa nos acompanhando, olha só, o nosso WhatsApp está à sua disposição, mas seja rápido, rápido mesmo, porque olha, a produção do Xotô deu para a gente sortear, para você que está em casa, essa camisa bonitona é a Xotô 62, não é isso, Bruno? Não é? Primeira vez aqui na capital pernambucana, Salveno Gomes. Ah, Bruno, você falou com alguém do além, não? Não, está ali, Bruno, bem que sem dar, tem novidade aqui a pouco, hein, gente. Então, vai lá nosso WhatsApp, olha, a frase mais criativa. Xotô e show de bola leva para casa a camisa do Xotô aqui do evento que vai acontecer hoje a partir das nove horas no Clube Português, hein, gente. Participe, está aí o WhatsApp na sua tela, 989020303, valendo a partir de agora. Gostou, Salveno? Muito legal a promoção, né, motivando e mexendo com todo mundo, né, esse evento vai bombar, vai lotar, tenho certeza, lá no Clube Português, né, é um evento sensacional. Olha, vamos lá do Santa Cruz agora, rapidinho? Tem muita coisa hoje no programa? Finalmente o Santa voltou a vencer, rapaz. Fazia tempo, e olha, com um técnico interino no comando. Nossa amiga Adriana, né? Mas a grande novidade mesmo, Salveno, né, foi a nova contratação, os baixos ficaram fervendo durante a semana e o Milton Mendes realmente assumiu, né, o comando do Santinha. Importante, é um treinador que tem uma bagagem muito boa, fez um grande trabalho no Atlético Paranaense na Série A, dirigiu times europeus, é formado na Escola Europeia de Treinadores, quer dizer, é um cara que tem curso na UF, na Champions League, é realmente, é um treinador que já treinou times estrangeiros, então, na verdade, ele é um cara que veio sim pra somar e tem experiência na Série A e é uma nova mentalidade, eu acho que é muito importante isso, principalmente para o Santa. Agora eu queria ver essa elegância do Milton, né, dentro de campo, nesse calor da capital. É, de terno, a apresentação dele... Não vai ser muito capaz não, hein, Milton, tá difícil. Eu fiquei pensando que era apresentação de um time europeu, né, até o Constantino Júnior tava de terno, nunca vi um time de terno na minha vida numa apresentação de treinador, foi fantástico, eu acho que é um estilo dele, né. Só pra cutucar, o Tiguinho tá mudado em muita coisa, hein, Constantino Júnior. É, rapaz, tá, primeira divisão, né, tá, tem que agora tá de terno, tá no versátil, tá cheio de moral. Então, olha, vamos acompanhar como foi o treino do Santinho, que amanhã encara o Ceará pelo jogo de volta da Copa do Nordeste. De cara, nota-se que algo no Arruda mudou. Time reunido no centro do campo, cones espalhados pelo gramado. Uma nova metodologia, Milton Mendes é atento aos detalhes, até no treino físico observa os jogadores de perto, dá instruções. Na movimentação técnica nem se fala, para, posiciona e dá bronca quando necessário. Além da longa conversa do treino intenso e puxado, outras coisas prometem mudar com Milton Mendes. O futebol que ainda não engrenou este ano, já deve ser diferente amanhã. Não vamos jogar defensivamente, vamos usar a nossa compactação e ocupação de espaço. E depois, consoante as circunstâncias, vamos explorar algumas coisas que nós achamos que deveríamos ser exploradas. E para selar as mudanças no Arruda, o time passará por uma verdadeira metamorfose amanhã no Ceará. Alterações em todos os setores. A zaga, por exemplo, é toda nova. Dani Moraes entra na vaga do lesionado Leonardo e Neres, na no suspenso alemão. Machucado, grafite dá lugar a Bruno Moraes. E Arthur e Leandrinho ganharam as vagas de o Alisson e o Wellington César. Os jogadores que estão no Santa Cruz, eles têm que estar no nível de jogar qualquer competição. Se eles estão no plantel, eles podem jogar. Tem plena confiança do seu treinador, tem plena confiança da sua direção, do seu torcedor. Então tá aí, Sábio. Nas novidades do Santa Cruz com o novo comandante, espero que dê sorte amanhã no banco, né? Apoiando o Santinha que precisa, se quiser seguir em frente na competição, vencer o Ceará. É, o empate também classifica, né? Vencer por 2x1, o jogo é muito complicado. Eu tenho certeza que o torcedor do Vozão vai para o estádio. Com certeza, Castellão lotado amanhã. O Castellão vai estar lotado, o torcedor do Ceará acredita nisso, porque inclusive o Ceará também contratou um novo técnico que só vai começar o trabalho, você conhece ele muito bem, que é o Sérgio, o Sérgio Soares, né? Um treinador também altamente competente, já foi treinador do próprio Ceará. Mas pra mim, pro time do Santa Cruz, é manter aquele time do segundo tempo. Gostei muito da atuação do Santa Cruz, né? E ele desceu no intervalo do primeiro pro segundo tempo, deu um ajuste no time, conversou ao lado do Adriano. Eu acho que o time do Santa Cruz tem, sim, chance de chegar à próxima fase, que seria sempre o final do Nordestão. Mas é um jogo dificílimo para as pretensões corais. Só vindo uma paradinha, um recado agora da Unilife Saúde. Unilife Saúde apresenta o plano exclusivo com rede credenciada e preço a partir de R$ 99,00. E mantém o plano preferencial, todos os planos com rede credenciada, aberta, de livre escolha. Esses são alguns credenciados da Unilife Saúde, o plano de saúde da sua vida. Ligue agora mesmo, 3126-7575. 3126-7575. Unilife Saúde, o plano de saúde da sua vida. Nós aqui, Ducha de Bola, garantimos. Agora, João Ananias, o baixo-papé com você. Tudo certo? Tudo pronto para contar de regressivo para já começar a voltar a treinar no Náutico? Já está dando uma correndo ao redor do campo? Uma evolução que o Silmário vem fazendo, ó, duro na fisioterapia da equipe Alvir Rubra. Não vejo a hora, né? Eu estou fazendo o famoso trote, mas a vontade é sair correndo. Mas ainda tenho receio ainda, está doendo um pouquinho. Porque passei quase 5 meses, fiquei um mês para fazer a cirurgia. Então, vou fazer 4 meses, dia 9. Então, faz 5 meses que eu não corria, não fazia nada. Então, estou começando a correr. Ainda doa um pouquinho, que é normal. O fisioterapeuta do Náutico Silmário, Marcelinho e Gustavo são bastante competentes, estão me ajudando. Então, está tudo indo como programado. Correndo agora, daqui a uma semana eu vou correr mais ou um pouco mais forte. A partir do quarto mês eu vou pegar pesado na academia para ganhar musculatura, ganhar força. E assim, para ir e para voltar a jogar. Agora, Salvini e João, olha só. Parada dura amanhã, não é, gente? Para o técnico Gilmar Dalpozo. Isso não é tão dura assim, porque o central, gente, nesse campeonato, está nem fazendo cosquinha de ninguém, né? Nem sendo aquela quarta força que já foi lá no passado. Totalmente diferente do histórico. Mas assim, foram duas semanas de muito trabalho, João, lá. Você viu aqui a ralação foi grande, né? O Dalpozo teve esse tempo necessário para trabalhar com o grupo, porque o Náutico está perto dessa competição, hein, Salvini? Eu acho que... Está se caminhando. Com todo respeito aos demais, para mim a competição está muito centralizada em dois times. Para mim é o Náutico e o Salgueiro, os dois estão à frente tanto do esporte como do próprio Santa Cruz. Santa Cruz agora aqui mudou o comando, mas o time do Náutico está num momento excelente de um treinador que é muito sereno. E a gente tem que falar aqui, né? Brincam muito com o Dalpozo, com aquela tranquilidade, com aquela serenidade, mas é um baita de um treinador que conseguiu arrumar esse time do Náutico. E amanhã, duas novidades podem estar em campo, nessa partida contra o central. No meio de campo, o Rafael pode ser coelho, uma das grandes novidades. E no ataque, pode ser que o Daniel apareça. Por que pode ser? Porque o técnico não confirmou o time que entra em campo. Desde o começo da temporada, foi assim. Ora Daniel Moraes, ora Thiago Santana no ataque do Náutico. Os dois se revezaram como titulares em muitos jogos. Escolha do técnico Gilmar Dalpozo, que não vinha sentindo confiança em nenhum dos dois. Ambos só tinham um gol na temporada. Muito pouco. Eis que no último clássico contra o Santa, Daniel entrou e marcou o segundo dele no ano. Suficiente para ele retomar a posição. E agora, deseja não largar mais. No ano passado, Daniel Moraes foi o nono maior artilheiro do país. Com 21 gols anotados. Cenário bem diferente do desse ano. É importante que esse nosso último terço do campo, a gente consiga ter uma regularidade maior. Nessas jogadas, na infiltração, nas jogadas de fundo. Porque aí, eu como centroavante, vou sair beneficiado e conseguir fazer os gols. Daniel é a principal novidade do time do Náutico, que pega o central amanhã pelo pernambucano. A partida é importante para o Timbu retomar a liderança e jogar pelo empate no último jogo, diante do Salgueiro. Acho que a gente tem que levar todos os jogos a sério. Desde o clássico, ao último colocado, a um amistoso, a um jogo treino, um coletivo. Cada treinamento a gente tem que levar a sério. Os três pontos de domingo vão ser muito importantes para a gente, para nos dar a liderança de novo. João, você não está treinando em campo, mas está acompanhando todos os trabalhos do Alpozo. Os meninos jogam mesmo amanhã contra o central. Fala para a gente. Rapaz, não posso falar quem é, mas eu posso falar que foi uma semana boa. O jogo passou para domingo, deu um dia a mais de trabalho para o Alpozo. Desde o ano passado, ele trabalha com um grupo por metas, é focado, gosta de ter o grupo focado. Então, esse ano, a gente trabalhou com metas de casa ficar, primeiro para semifinais. Claro, sem passar por cima de ninguém. Agora, se ficar em primeiro, para ter a vantagem de seguir em casa. Então, o time está focado, está bem treinado. E, se Deus quiser, vamos ganhar do central e ir lá para saber para disputar o primeiro lugar. Salvino, eu quero agora falar com vocês. Tivemos um pequenininho de sete anos, ele já faz parte do programa. Está escondidinho aqui, vem para cá. Olha só, Fabrício Filho. Nossa, já padrinha ele, tá gente? Não tem jeito, já acabou. Você está aqui no meu banco, por favor. Senta aqui, Fabrício. Não joga futebol. Não, não faz parte do show todo, tá? Bruno e Dedé. Mas é bom na direção. Eu falei assim, gente, eu caio, todo buraco do Recife eu caio nele. Ele começou a rir de mim. Tem algum problema, Fabrício? Boa tarde. Tem. Tem não, né? Tem. Eu sou uma boa motorista, viu? O Fabrício Cali, ele dirige mal de massa. Nada de ir para cair nos buracos, né? Para ficar pernambucano, viu? A rainha do buraco. Fabrício, ele veio no programa, Salvino, porque a gente tem que mostrar que é nosso, né? Na verdade. Ele compete mais para o nosso estado do que aqui em Pernambuco. E ele tem uma agenda anual. Na próxima terça-feira ele já viaja para São Paulo, onde vai disputar a Copa São Paulo. São dez competições, dez etapas. A primeira, ele foi campeão, deixando para trás, tá? Escuta essa, hein, Dedé e Bruno? Deixando para trás, o filho de um ex-piloto muito famoso, Fittipaldi. É, o cara é bom mesmo. Na segunda etapa, não passou em diante porque deu para a mão no kart. Não foi, Fabrício? Foi. Eu fui fazer uma curva, eu atravessei no meio da curva e voei. Aí, quando eu caí, eu caí e... Maticou o punho. Masquei o punho e a corrente no meu kartinho voou. Agora tem a terceira etapa que acontece semana que vem. Essa semana. Essa semana já, né? Você viaja na próxima terça-feira. E como é que estão os preparativos para essa nova fase? Eu estou crendando bem, só que sendo que eu estou crendando na pista daqui de Recife e não de São Paulo. Boa sorte aí. Traz medalha para a gente nessa competição, hein? Manda um recado aí para todo mundo que está em casa. Vamos acompanhar. O Fabrício também tem a taxa na fanpage e no Instagram. Tá aí. Vamos ficar acompanhando a fanpage do Instagram do Fabrício. Todas as informações, as compreensões que ele está participando, fotos, vídeos. A gente vai fazer tudo bonitinho para você. Fechado, Fabrício? Fechado. Pega aqui para mim. Se não trouxer a medalha, eu te derrubo do banco, hein? Olha só, hein, Adriana? Tem matéria importante para ele. Vai lá que você vai trabalhar ainda hoje, não é verdade? Vai lá. Desce aí do banco. Boa sorte para você. Por aqui. Tchau. Fechou. Passou na frente todo mundo, está tudo certo. Salvino, um rápido intervalo. Ele não profeta todo mundo, é fera. Vamos para um rápido intervalo, João? Daqui a pouco mais uma informação sobre o Nau. Pode ser. Olha, não muda de canal. Daqui a pouco tem um esporte que vem de uma derrota para o CRB. E hoje, né, Salvino? Daqui a pouco tem jogo importante. E também, hoje à noite, tem um xotô aqui em Pernambuco. E claro que você não vai ficar de fora. Todas as informações no próximo bloco. Não muda de canal, que o intervalo é rapidinho. Até já. É, e o Show de Bola já está de volta nesse sabadão de olho na rodada importante desse final de semana. E olha que na área, Salvino Gomes, é Copa do Nordeste. Apenas o Nau, que tem um jogo que foi adiado, adiado. E acontece amanhã, né, João? Contra o Central, um jogo importante para dar apoio. Mas, ó, está tranquilo, hein, torcedor? Infelizmente, porque o Central está tranquilo demais. Então, só fez um ponto, Carlinho. Um ponto na competição inteira. Que vergonha, hein, empatativa? O Nau de São Paulo é uma campanha espetacular. Última chamada, Salvino Gomes. Já para o xotô? Já a última? Olha só. Eu vou para o jogo e depois vou para o xotô. Não vai mesmo. Vou levar, né, eu junto. Vou levar, né? Vou levar, vou levar. Então, vai lá. Está aí o nosso WhatsApp à sua disposição e cria a frase. A frase mais criativa entre xotô e xotô. Leva para casa a camisa aqui no programa. Vai, vai, João. Acho que eu vou. Aí é minha esposa. Olha aí, Bruno. Está convidado? Eu estou todo mundo. Está vendo? Já vai, Salvino. Se escala também, que é a sua oportunidade. Eu não vou para o jogo do esporte, mas vou para o xotô. Para o jogo do esporte, eu vou para comentar. Eu vou chamar daqui a pouco o Bruno e o Dedé para falar para a gente do xotô. Pode ser, Salvino? Pode. Mas para encerrar o futebol, vamos chamar o esporte? Vamos, é um jogo importante. Olha, será que o Falcão está com dor de cabeça nessa partida, Salvino? Olha, Galinha, o jogo é um pouco... É um pouco, não, muito complicado. Porque do outro lado, o treinador do time do CRB é um profundo conhecedor do esporte. E o Mazola adora esse desafio. É, e é um treinador que é muito estrategista. O time do CRB vai aprontar muita dificuldade para o time do esporte. Ou o Leão da Praça da Bandeira consegue fazer o gol e passar na próxima fase, ou vai ter dificuldade. O time do esporte, para mim, ainda é muito previsível. Eu, sinceramente, ainda não vi essa evolução toda que muita gente da Crônica Cultiva vê no time do esporte. Mas cabe o torcedor do esporte lotar a Ilha do Retiro que pode fazer a diferença e tem um jogador que vai entrar em campo muito motivado nessa partida. Richelli, o volante, faz 250 jogos vestindo a camisa do Leão. Olha só. Na partida contra o CRB pela Copa do Nordeste, logo mais, às 6 horas da tarde, na Ilha do Retiro, o volante Richelli vai completar 250 jogos vestindo a camisa do esporte. E para a festa ser completa, o Leão precisa vencer o time alagoano. Uma vitória simples em casa não se classifica. Então, todo mundo está bem ciente disso. Fazer um bom começo do jogo, aquele abafo que a gente está acostumado a fazer na ilha. Já pressionar no time deles para conseguir fazer esse gol ali logo de início, que aí já vai mudar totalmente o panorama do jogo. Como perdeu o primeiro duelo das quartas de final da Copa do Nordeste em Maceió por 2x1, a equipe rubro-negra tem que ganhar de todo jeito para se garantir nas semifinais da competição. E o experiente Richelli traça o caminho da classificação. Se fizer 1x0, não se contentar com esse placar de 1x0, porque vai ser um placar perigoso. Fizer o primeiro em busca do segundo para ter mais vantagem no jogo, não ficar sufocado. Qualquer hora alguém pode acertar um chute, uma cabeçada, alguma coisa e empatar o jogo. Então, a partir do momento que você faz 1x0, continuar em cima pressionando para fazer o segundo e, consequentemente, os outros gols para conseguir essa classificação. Quem pode fazer o primeiro jogo pelo esporte é o Meia Cleiton. Ele foi apresentado e está à disposição do técnico Paulo Roberto Falcão. Vim aí para ajudar, ajudar o esporte. Ouvi alguns jogadores falarem que já tinham passado aqui, que a estrutura aqui era muito boa. Cheguei aqui e realmente a estrutura aqui é fora de série. Então, espero ajudar, vim para contribuir. E o que o professor Falcão precisar de mim, eu vou estar à disposição. Então, parabéns Richelli. Faz um bom jogo, hein? E além do Richelli, a diretoria também apresentou, como a gente viu agora na matéria, Salvino Gomes, o Meia Cleiton, que nós falamos aqui no programa a semana passada e poucas pessoas deram ouvidos. Mas foi oficializada que nós não soltamos periores, Salvino Gomes, só com contratações certeiras dos bastidores. Você falou. Então, Cleiton foi aí a nova contratação e já foi apresentado ontem no CT. E daqui a pouco já pode vestir a camisa do esporte. Salvino e Joana Nias. Eu estou contando assim nos dedos que o João volte logo. A gente está fazendo a fanpage do João e a gente coloca lá uma foto. Gente, é impressionante como esse menino é querido, Salvino Gomes. Jona Nias é um... Você tinha noção disso, João? Não. Não é? Rapidamente as pessoas curtem e estão torcendo muito que ele volte. Você faz parte do time, cara. Volta logo. Isso motiva muito o jogador, esse carinho que vem das redes sociais, não é verdade? Ainda mais a vontade de a gente voltar. Faltava praticamente dois meses. Então, não vejo a hora de voltar para dar alegria a vocês lá. Olha, chegou a vez de falar agora do Xoto e olha que honra que eu tenho a te receber no programa. Agora, aí é sério, aí é sério. Não é para qualquer um não, tá, gente? Obrigada, Bruno. Dedé, vem para cá, por favor. Você está no meu banquinho, por favor, Dedé? Não, não tem pessoal. Não, fica lá, por favor. Fica lá. Você pode sentar, está tudo tranquilo aqui, está tudo em casa, Dedé. Isso, tudo. Dedé, que novidade é essa? Primeira vez o Xoto aqui em Recife. Como é que está? Como vocês estão recebendo esse evento? Como é que Recife está abraçando esse evento? Para vocês estão organizando você, eu, Bruno e uma equipe inteira. Então, na verdade, a gente já está planejando isso há bastante tempo, né? Então, a gente esperou esse momento agora, tendo uma vaga na grade que a gente tem do calendário do anual. E a gente escolheu essa data justamente, que era uma data perfeita em termos de não ter tantas festas e as coisas poderem acontecer de uma forma melhor. E está sendo maravilhoso. Com certeza, o pessoal, o público está correspondendo. Olha, só que a gente foi lá, teve a pesagem ontem, às quatro horas da tarde, numa academia lá em Boa Viagem. E claro que o Show de Bola marcou presença. Olha só. Alô, galera do Show de Bola. Estamos aqui na Pesagem do Show do Brasil, que acontece nesse sábado, certo? E vamos acompanhar os bastidores a partir de agora. Oi, gente, pra ver que está aqui no Show de Bola. Quero pedir, né, convidar a todos para amanhã o grupo português às 19 horas do Show de o que eu invito, por exemplo, para um show, principalmente do lado feminino, espera o nocaute da noite. E é isso aí, galera. Vamos embora de prestigiar a luta aqui, que é sempre bom. O leão está voltando. O leão está voltando. Eu estou voltando pra ficar. Vem essa mistura de vida. E eu creio na promessa de Deus. É isso. Eu quero fazer a melhor visão da minha vida. E pra ele ganhar de mim, vai ter que ser beijo e se pela vida. A galera é de Show de Bola aí, pessoal que está dando sempre essa força para os lutadores aí. Está sempre fortalecendo, mandando informações, perguntas, entendeu? Bom, galera, brigadão aí. Obrigado a todos vocês aí. Vamos fortalecer sempre. Jesus Cristo é maravilhoso aí, me deu essa luta aí, esse puto cinturão, não foi à toa. Se Deus quiser, 100 lutas oficiais. Era pra mim ter 107 lutas, mas a luta do São Cristiano, eu estou fechando 100. Com a honra e a glória do Senhor. Eu tenho a agradecer, obrigado, meu pai, por oportunidade, nosso amigo Berga aí. Irmão, estamos juntos hoje e sempre. É isso aí, galera. Olha, e não começou a luta ainda não, viu? Começa hoje. O clima já está quente há muito tempo, Dedé. É assim mesmo esse esporte? É. Às vezes acontece isso. Na verdade, o pessoal já tem uma rivalidade anterior, antes da luta até ser marcada. E quando marca, aí é tudo o que os caras querem para realmente decidir o que já está no atraso há muito tempo, né? Qual que é a luta principal dessa noite, Dedé? Tem aquela que todo mundo vai ficar de olho esperando? Então, eu acho que em termos do regional, eu acho que a luta está chamando mais atenção até do que as disputas de cinturão. Eu acho que o Fábio Aguiar e o Tauon Rio, eles conseguiram atrair realmente o público. A rivalidade, né? A rivalidade. Não, eles conseguiram atrair de uma forma que você vê o pessoal falando muito, chamando muito mais da luta deles do que das outras. Conto com a presença de todo mundo, vocês, quem for, com certeza vai sair de lá satisfeito. Eu nunca, nunca aconteceu de eu estar levando um evento para uma cidade fora do Rio de Janeiro, onde realmente o pessoal não saísse do evento muito motivado com o evento e muito satisfeito. Então, conto com a presença de vocês. Muito bacana. Fica com a gente aqui só rapidinho. Salvina, acabou o programa. Já acabou. Já acabou, gente. Se prepara que tem jogo mais tarde. Tem jogo e depois o Chotô, meu amigo. Eu vou para o Chotô. Já me escalei, já me escalei, estou no Chotô e pronto. Vou com você. Vamos lá, João. Vamos lá, João. Vamos lá, João. Ai, Dedé, se inscreve aí. Todos juntos no Chotô. Todos juntos no Chotô. João, boa sorte. Volta rápido, tá? Obrigado. Para você. Gente, para você uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Tem jogo daqui a pouco do esporte, tem jogo amanhã do santo, tem jogo do Central e Salgueiro. Tem Chotô às 9 horas da noite no Clube Português. A gente vai estar junto, acompanhando de pertinho. Se você liberar, a gente vai cobrir os bastidores também. Nos dá a resposta depois. Com certeza. Fechado? E eu te agradeço por estar aqui, Dedé, conosco. Não, eu que tenho que agradecer. Falei com o Bruno que, quando ele falou comigo, eu não faço questão no programa da Carline. Então, estou aqui, estou muito satisfeito de estar aqui também. Bruno, depois de me encaixar entre os eventos, tá? Estou fechado contigo. Pressão, cara. E para você, um final de semana abençoado. E no próximo sábado, mesmo horário, mesmo local, falando do nosso esporte, nosso futebol pernambucano. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho